Fala galera do YouTube! Beleza? Esse é o canal Física 2.0 e na aula de hoje a gente vai ver polia fixa e polia móvel. Essa é a aula de número 8, que está aqui compondo uma playlist muito bacana sobre leis de Newton e suas aplicações. Tá legal? Bom, a polia fixa ou a roldana, tá legal? Polias ou roldanas, a polia fixa é aquele arranjo que o eixo de rotação é fixo em um suporte. Esse suporte pode ser aqui o teto, pode ser uma parede, um guindaste, tá legal? Pode ser várias coisas. Finge que aqui eu tenho em azul um suporte que nesse caso aqui para o nosso exemplo vai ser o teto, tá legal? E nesse teto eu coloquei uma roldana presa nele. Então nós temos aqui uma haste, tá legal? E aqui a roldana é tudo em azul, né professor? Isso. Finge que aqui é uma haste de metal e eu fixei isso no teto e a roldana está presa ali, fixa ali, tá legal? Em laranja vocês vão ver uma corda, pode ser uma corda, um cabo de aço, um fio, tá bom? Dá a volta aqui pela roldana e tá preso ali num bloquinho. O bloquinho tem um peso de 20 newtons. Então, nesse tipo de arranjo, o peso que eu tiver lá é a força que eu tenho que fazer K. Ou seja, se aqui tem 20 newtons, para eu manter esse bloco suspenso aí em equilíbrio, eu preciso fazer nessa corda uma força igual ao peso do bloco, ou seja, a minha força também vale 20 newtons. Então, pessoal, cara, eu não consigo entender para que serve um arranjo desse, então. Se eu tenho que fazer a mesma força dos dois lados, esse negócio aparentemente não está me ajudando em nada, não é verdade? Não, pense assim não, não pense assim não. Esse tipo de arranjo, ele é muito útil, porque ele serve para mudar a direção ou o sentido de aplicação da força. O que isso quer dizer, Davi? Isso significa que tem situações em que, às vezes, a gente quer facilitar o movimento ou quer facilitar a força que eu preciso fazer. Veja, imagina um pedreiro que trabalha lá na obra no primeiro andar de um prédio, tá? Então, ele tem que o tempo todo estar subindo e descendo escadas para levar material de baixo para cima, de baixo para cima. Um balde com massa, com cimento, um determinado aparelho, um tijolo, algumas coisas, e ele está sempre levando isso pela escada. Não facilitaria muito a vida dele se ele pudesse pegar uma corda, amarrar tudo lá embaixo e puxar isso? Com certeza, professor, ele ia precisar ficar subindo escada, né? Isso. Então, imagina a seguinte situação, que você está aqui puxando um balde cheio de cimento. Você amarra uma corda no balde, alguém bota o balde lá para você, você amarra lá embaixo a corda e sai puxando isso para o primeiro andar. Agora, perceba que à medida que você está puxando isso, você está fazendo uma força aqui, nos braços, mas ao mesmo tempo você está sobrecarregando outras partes do seu corpo, como por exemplo a sua lombar, a sua coluna. Veja que você teria que ficar ali na beira, né? E puxando isso com risco de cair, ou seja, forçando a coluna porque você está puxando esse balde. Enfim, você colocando aqui uma folia, você prendendo ao teto ou a um suporte, uma roldana, você passa uma corda por ela e joga a corda lá para baixo. Você vai fazer a mesma força que antes, só que agora numa outra direção e num outro sentido. Eu mudei o sentido da força. Antes eu estava puxando de baixo para cima, forçando a coluna, agora eu estou aqui um pouco mais confortável, puxando de cima para baixo, a corda passa pela folia e vem para o meu braço, e eu consigo puxar sem sobrecarregar a coluna, na vertical, sem estar muito perto da beira, com risco de cair, etc, etc, etc. Eu mudei o sentido, eu mudei a direção de aplicação da força, facilitei minha vida como um pedreiro lá na minha obra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Em academias, o que mais você vê são polias e roldanas como essa. É mesmo, professor? É. Nas academias, você tem lá aparelhos que você faz supino, trapézio, tríceps, etc. E você tem lá diversos aparelhos com muitos pezinhos, barras, várias barras de peso, e você tem que puxar ou empurrar aquilo, dependendo do grupo que você esteja malhando, trabalhando, e o tempo todo você tem ali polias e cabos de aço passando por essas polias, e indo até as barras, indo até os pesos que você vai ali puxar ou empurrar. O tempo todo, mudando a direção do sentido para isolar determinado músculo, para isolar determinado grupo muscular, e você fazer o movimento apenas para trabalhar aquele grupo, etc, etc. Então, esse tipo de polia é muito útil? Sim. Independente se ela facilitar algo de você puxar mais peso ou menos peso. Tá legal? Como é que isso vai cair na minha prova, professor? Bom, a polia fixa é muito simples. O teu professor vai só ver se você entendeu a matéria, e vai perguntar, Gente, para eu manter aquele bloco ali em equilíbrio naquela posição, qual é a força que eu tenho que fazer do lado de cá? Aí você vê quanto vale o peso do bloco, e diz que você tem que fazer a mesma força que o peso do bloco do lado de cá. Tá legal? Se aqui tiver só a massa do bloco, aí normalmente o G, teu professor vai pedir normalmente, é muito comum, teu professor vai pedir para você adotar o G igual a 10. Então, se ali tiver só a massa do bloco, vamos supor que a massa seja 2 kg, e o G é 10 m por segundo ao quadrado, não esquece que peso é igual a massa vezes gravidade, então se a massa é 2 kg e a gravidade é 10, o peso vai ser igual a Mg, ou seja, 2 vezes 10, 20.000. Tá legal? Então, se ele te der a massa, você multiplica pela gravidade, acha o peso, e essa força de 20 N é a força que você tem que fazer do lado de cá. Só isso. Tá bom, pessoal? Tá bom, professor. É bem simples, né? Isso, isso, isso. Espero que você tenha entendido bem, e esses exemplos que eu tenha falado, tenha aberto um pouco a sua mente aí. Tá legal? Aqui, a polia móvel, ela vai um pouco além da polia fixa. É aquela conectada ao cabo e a nenhum suporte fixo. Então, veja no exemplo abaixo uma associação de três polias móveis e uma fixa. Davi, num primeiro momento, olhando assim rápido, eu não tô conseguindo identificar quem são as três polias móveis e qual é a polia fixa. Veja que a polia fixa é aquela que vai estar presa do suporte, nesse caso aqui no meu teto. Finge que aqui é o teto. E qual é aquela que tá presa por uma haste? Direto no teto. Ela não se mexe, ela tá fixa, presa lá. Tá ficando a essa primeira aqui, né? E isso tá igual a essa, não tá? Tá assim, tá igualzinha. Temos aqui uma haste presa ao teto e nem essa. E ela não se mexe. Mas não é difícil você perceber que se eu pegar essa corda e puxar ela, automaticamente eu vou estar puxando essa aqui pra cima. Tô vendo, professor. E como essa tá presa com essa, essa também sobe, né? Isso. Então se eu puxar essa corda, essa sobe puxando essa e essa aqui sobe puxando essa. Essas três, elas se movimentam. E se eu der mais corda pra elas, essa aqui vai descer e essa aqui também desce e essa aqui desce também. Ou seja, essas aqui são as três polias móveis. Não tem nenhuma haste saindo do meio dela e indo pro teto. muito pelo contrário. Elas estão soltas aqui, móveis aqui e uma está conectada à outra. Veja aqui. A corda que sai dessa vai passar pela próxima polia. A corda que sai dessa vai passar pela próxima polia. Tô vendo, professor? Interessante, né? E por que que, nesse caso, isso aqui vai além do caso da polia fixa? Porque aqui, nesse caso, eu realmente, além de mudar a direção e o sentido de aplicação da força, eu realmente posso fazer uma força menor pro peso que tá pendurado lá. Vejam que aqui no exemplo eu botei um peso de 2.000 N. E a força que eu preciso fazer segurando essa corda pra manter isso aqui em equilíbrio nessa posição é muito menor do que 2.000. É apenas 250 N. Veja aqui, fazendo a gravidade igual a 10, aqui seria uma massa de 200 quilos, né, professor? Isso. E aqui seria uma força equivalente a 25 quilos. Exatamente. perceba que é bem menor a força que eu tenho que fazer aqui. Entendi, Davi. Mas como é que você sabe que aqui é 250? Bom, aqui eu tenho esse 2.000, né? Que é o peso desse bloquinho que tá pendurado aí nesse meu arranjo. E tem uma fórmula pra calcular isso, que é essa daqui. Força, que é essa força aqui que eu preciso fazer, é igual ao peso dividido por 2 elevado a N, onde N são o número de polias móveis. a fixa, ela não entra aqui. Ou seja, quantas polias móveis eu tenho? Davi, cara, são 3, né? Então aqui é o 3 que eu vou colocar. Isso. E quanto vale o peso desse cara? 2.000. Então é só dividir, professor. Isso. Força vai ser igual a 2.000 dividido por 2 elevado a 3. Como 2 elevado a 3 é 8, fica assim. 2.000 dividido por 8. E 2.000 dividido por 8 vai ser igual... F. Então vai ser igual a 250 N. Tá legal, pessoal? Bom, vejam que a força que eu preciso fazer é menor. E aonde isso me ajuda? Depende. Tem muitas indústrias que você precisa levantar lá, por exemplo, um motor, um motor de caminhão. Nossa, um troço pesado aberto, né, professor? Aí você faz ali um arranjo desse e a força que você faz do lado de cá, quanto mais polias móveis eu colocar aqui, menos esforço eu vou fazer do lado de cá. Tá legal? Então, tem a sua aplicação também? Também tem. Em academias, tem esse tipo de arranjo? Também tem. Tá bom? Tá vendo, cara? Muito interessante. Eu quero que você preste atenção no seguinte. Caso você não queira fazer pela fórmula, tem como resolver isso aqui apenas dividindo por dois. Podemos dizer assim. Você vai dividir esse valor aqui por dois a cada vez que ele passar por uma polia móvel. Tá legal? Na fixa, não. Na fixa, você não divide por dois, não. Tá? Só nas móveis. Então, nós temos três polias móveis, né, pessoal? Isso, professor. Então, eu vou pegar esse dois mil e vou dividir por dois? dois, exatamente. Ou seja, aqui eu tenho dois mil. Esse bloco tem um peso de dois mil newtons. Ou seja, essa corda aqui ela tá sobre uma tensão, uma tração de dois mil newtons, não é, professor? Exatamente. Perceba isso. Esse cara não é pendurado nessa corda aqui? Ah, sim, professor. Isso aqui é dois mil e a tração da corda é dois mil? É isso, garoto. É isso aí. E agora? Bom, e agora eu vou pegar esses dois mil que tá aqui e vou dividir por dois. Mil vai ficar do lado direito da minha polia e os outros mil do lado esquerdo. Entendi, professor. Metade pra cada lado, né? Isso. Então, aqui, olha, eu vou ter uma tração que vale mil. Show de bola. E desse lado, mil também. Ora, agora eu peguei esse dois mil aqui e dividi por dois. Ficou mil pra cada lado. Entendi, professor. Entendi. Esses mil aqui vão ficar presos lá no teto, morrem lá em cima. e esses mil aqui vai pra próxima polia. Tô entendendo, Davi? Eu vou fazer a mesma coisa de novo? Exatamente. Aqui vai ficar quinhentos e desse lado também vai ficar quinhentos. Entendi, Davi. Quinhentos aqui, ó. Vou botar aqui pequenininho, tá? E quinhentos desse lado aqui também. Show de bola, professor. Esses quinhentos aqui sobe, morrem lá no teto, né? E esses quinhentos aqui vai pra próxima polia móvel que quando chega aqui vai dividir novamente por dois. Ah, Davi. Entendi, cara. Chegamos no final praticamente, né? Isso. Agora, aqui nós temos duzentos e cinquenta newtons e desse lado também duzentos e cinquenta newtons. Peguei esses quinhentos e dividi por dois. Show de bola. Esses duzentos e cinquenta morrem lá no teto. Show de bola. E esse do lado de cá vejam que agora é a polia fixa, né? Isso, Davi. A polia fixa a mesma força que eu tenho do lado esquerdo também tem do lado direito. A mesma força que eu tenho lá eu tenho cá. Né, professor? Exatamente. Então, esses duzentos e cinquenta dá uma voltinha pela polia fixa e vem aqui pra minha mão. Então, aqui na minha mão eu tenho quantos newtons? Duzentos e cinquenta. Né, Davi? Exatamente. Isso que eu quero que você perceba. Tá legal? Essa aula é muito tranquila. Vamos ver agora só um exemplo pra fixar um pouquinho e ver se você entendeu legal. Vou colocar na tela e acompanha aí o exemplo comigo. Determine a intensidade da força que o homem deve exercer no fio para manter em equilíbrio estático o corpo de peso cento e vinte newtons suspenso. Os fios são considerados inextensíveis de massas desprezíveis. Ou seja, os fios são ideais. Entre os fios e as polias não há atrito. As polias são ideais, isto é, não tem peso. Vejamos. Nós temos aqui o peso, né, galera? E esse peso tem cento e vinte de nil. Show de bola. Então, quantas polias móveis nós temos? Davi, cara, tá igual aquele desenho do quadro, né? Tá igualzinho. Nós temos uma, duas, três polias móveis. É isso, professor? Isso. E apenas uma fixa lá em cima presa por uma haste ao teto, que é essa aqui. Tá legal, professor. Então, jogando na fórmula, como é que ficaria? Força F é igual ao peso, que é cento e vinte, dividido por dois elevado a três. É isso? Show de bola. Como esse dois elevado a três é oito, nós vamos ter aqui cento e vinte dividido por oito, que é igual a quinze newtons. Né, professor? Isso. Muito tranquila. Vamos ver como é que ficaria esse arranjo, você dividindo isso por dois, sem usar a fórmula. Vamos lá, então. Vamos botar aqui, olha, o peso, cento e vinte newtons. Show de bola. Então, a tração nesse fio aqui também vale cento e vinte? Isso, garoto. Cento e vinte. Começa agora a dividir por dois. Sessenta para cada lado. Show de bola. Beleza. Agora, pega esses sessenta e vamos dividir por dois de novo. Trinta aqui para cada lado. Show de bola. E na última polia móvel, quinze para cada lado. perceba que esses quinze vai dar a voltinha lá em cima pela polia fixa e é os mesmos quinze que vem para a mão do meu bonequinho ali. Resposta, então, força F igual a quinze newtons. Beleza, pessoal? Volta aqui para o quadro. Só para eu me despedir de vocês. Se essa aula de hoje te ajudou, se você acha que vai ajudar alguém do seu curso, da sua escola, então compartilhe esse vídeo com essa pessoa, se inscreve aí no canal. Eu deixo um beijo no coração de todos. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.